Música É um trigo que passa o que leva Não me utiliza amarela, planta, não pega Não me utiliza amarela, planta, não pega Não me utiliza amarela, planta, não pega O estelação é constelação Se esse não vão juntos, vacilamento no íslo Céu, terra, maradita, cor e papel É um trigo que passa o que leva Não me utiliza amarela, planta, não pega Não me utiliza amarela, planta, não pega No amor do pão, caar na terra Não me utiliza amarela, planta, não pega Vamos ver o povo, sol, lindê a dar O mistério só não é constelação Sem destino, vamos juntos Passar em aberto, não mexe o céu Terra, bala, tinta, coro e papel Vamos ver o povo, sol, lindê a dar O mistério só não é Sem destino, vamos juntos Passar em aberto, não mexe o céu Terra, bala, tinta, coro Passar em aberto, não mexe o céu Que amanhecer os dois É bom e bem-viver Tem biscoito, queijo, molho e leite Só, só, vamos ver o povo, sol O mistério só não é constelação Sem destino, vamos juntos Passar em aberto, não mexe o céu Terra, bala, tinta, coro e papel Vamos ver o povo, sol O mistério só não é constelação Sem destino, vamos juntos Passar em aberto, não mexe o céu Terra, bala, tinta, coro e papel